Sinal de alerta em todo o mundo. A África do Sul descobriu uma nova variante do coronavírus. A Anvisa já recomendou ao governo federal que adote medidas de restrição para voos vindos da região onde a variante foi identificada. Segundo o Ministério da Saúde da África do Sul, o aumento dos casos no país foi o primeiro alerta. Ao estudarem o vírus, descobriram uma nova variante. As primeiras respostas vieram do Reino Unido, que proibiu voos para a África do Sul e outros cinco países do continente a partir de hoje. A Alemanha seguiu o exemplo e também determinou quarentena de duas semanas para os cidadãos que voltarem de viagem da África do Sul. A Comissão Europeia anunciou que vai propor aos 27 países da comunidade a suspensão dos voos vindos da África do Sul. A Organização Mundial de Saúde estuda o vírus e as próximas ações. Várias semanas serão necessárias para compreendê-lo, informou a OMS. O que se sabe é que ele tem um grande número de mutações e isso pode mudar o comportamento do vírus. Nessas mudanças genéticas, ela ganha características, pelo menos geneticamente, de maior transmissibilidade e também, eventualmente, de escapar da resposta imunológica oferecida ou pela vacina ou pela doença natural. Além da África do Sul, também há casos identificados em Botsuana, Hong Kong e Israel. A preocupação com o alastramento do vírus é agravada pela situação da pandemia no continente africano. Nós estamos falando de um continente que tem baixíssima taxa de vacinação. Se você pegar a África como um todo, é menos de 10% de vacinação. O número de casos, neste momento, a maioria é em jovens. Então, possivelmente, também isso, a minha leitura é população não vacinada e população que circula muito. A infectologista Rosana Richman também defende a adoção imediata de medidas nos aeroportos brasileiros. Desde a exigência, óbvio, do passaporte de vacinação, mas também o que a gente precisaria pensar é talvez uma quarentena, além da testagem, uma quarentena para essas pessoas, como nós fazemos quando a gente vai para os outros países.